E aí meus guerreiros sensei DC! Galera, eu não vou ligar o microfone, vou utilizar mesmo do celular Só pra gente abrir aqui, ó, chegou o processador Ryzen, vamos ver como é que tá, né? Até bom pra filmar pra Aliexpress, caso de algum problema a gente tem provas Então vamos lá, né? Chegou rápido, mas muito rápido, mano, os caras mandou assim no dia 10 E hoje, o Correio atrasou um cado Mas hoje é 20, ó, 10 dias depois, vai lá da China O nosso Ryzen 53600 Novamente quero agradecer a vocês demais que seguem o canal aí, galera Porque se não fosse vocês, ó, eu não mudaria não, cara Mudaria porque eu ia ter esse dinheiro também Mas vamos lá, né? Acabei de chegar do trabalho, ó Eu vim de camiseta mesmo, trabalho por causa que eu vim de bicicleta Enfim, ó, pode caixinha, tá muito frágil, dá até medo Tá aqui, ó, o nosso profetador Ryzen 5 É, turma, vamos ver se vai dar ruim, cara Será que vai dar ruim, Bado? Vamos ver se vai ter no torto, né? O que deu pra ver aqui Parece que tá bonito Tá bonito, menino Nossa, que pouca proteção, né? É perigoso empenar nem é por falta de proteção mesmo, ó Olha isso aqui Olha que coisa linda Ai, não dá pra ver? Eu acho que isso aqui vem um... Uma pasta térmica aqui, ó Viking... Ok Ó, já vou guardar ela pra usar E... Eita, mas vamos lá, vamos lá Que delícia, cara Caramba, mano Sim, tem umas marquinhas Mas sujeira, ó Uma sujeirinha Olha o nosso Ryzenzão aí Ryzenzão da massa AMD, ó Tem na mente, né? Saindo do FX 8300 Indo pro Ryzen Nem olhei direito Ryzen 5 3600 Eita Vem até aqui, ó Vem um carimbo da China, cara Tá praticamente novo, velho Tá novo, mano Pera aí que eu vou tirar aqui pra vocês Vê os pinos, né? Pai, não sei Tem muito tempo que eu não tiro Meu FX 8300 O pino Dele parece ser mais fino E menores, né? O do FX parece grandão Eu não sei Deixem nos comentários Se vocês Já mexeu com o FX Sabem se tem diferença Mas eles parecem mais juntos E menorzinho E cara, tudo alinhadinho Que delícia, mano Que delícia Nossa Eu parecia Se adorar É Taiwan Rússia Tá aqui, ó Difuso de Rússia e Taiwan Fabricada na Malásia Vamos ver se dá pra vocês verem melhor Pera aí que eu vou focar Galera, não tem como focar Essa câmera da frente Eu acho que ela não Foca tão bem Mas dessa distância Dá pra vocês verem, ó Tá aí, turma Agora falta só a placa mãe Eita, nóis Testar também, né? Vai que não funciona Mas é muito difícil não funcionar, né, mano? Vou colocar aqui com muito carinho Muito cuidado Porque, né? Não foi barato E é isso, galera Muito obrigado mesmo Valeu, Rosão Minha esposa aí Minha filha E é nóis A pastinha Um pouco de pasta Que eles mandam Nem sei se deve ser boa, né, cara? Uma bisnaguinha Dá pra uma passada Então é isso, meus guerreiros Valeu Fui E aí Tchau.